Existe um anseio no coração do homem, um desejo por plenitude que coa desde a criação do mundo. Qual o propósito da vida? Qual o sentido de tudo? Para onde devemos ir? Onde podemos chegar? Nós precisamos começar a ouvir a voz que destrava os nossos destinos. Nós precisamos conhecer a força que carregamos em nosso interior. Porque nós fomos gerados para causar grande impacto. Fomos criados para transformar através do amor. Para sermos ousados, para sermos corajosos. Para viver um destino poderoso, para caminhar em um propósito eterno. Nós nascemos para o incomum. O reino está em movimento, porque o Deus criador está vivo. Agindo e levantando novos heróis da fé. A eternidade está dentro de nós. E nós temos o poder de mudar a história. Desperte seus sentidos. Sinta. Ouça. Veja. Conheça o seu Deus. E se prepare para realizar grandes feitos. Legenda Adriana Zanotto